O que você está falando? Isso mesmo que você ouviu, filha. De nada que presta. Se tudo que eu fiz não tem valor nenhum pra você, mete os peitos. Porque não tem nada mais que prenda você aqui. Mãe. Eu já cumpri minhas obrigações. Eu dei isso tudo pra você. Eu dei tudo que eu podia dar. Você está aí, bonita, com saúde pra dar e vender. Portanto, vai à luta, hein? Vai à luta. Porque agora tem dinheiro que você tem. Você está me expulsando da minha própria casa. Não. É isso? Não, não. Não porque, pelo que ouvi hoje, essa casa, filha, nunca foi sua. Rosália. Você não vai buscar as suas coisas, tudo? Não. Não vou. Eu não quero nada que me lembre desse inferno. O que foi? Hein? Estão olhando o quê? Vão fazer o quê? Vão jogar fruta podre em mim? É isso? Jogar pedra? Eu não quero nada. Traste. Chepa, chepa. Mas não fica assim, olha só Eu quero que você saiba que a gente tá com você Pro que der e via Vocês querem me fazer um favor? Eu quero ficar sozinha, tá? Eu preciso ficar sozinha Eu quero ficar sozinha Por favor Me deixa sozinha, hein? Me deixa sozinha Ai, sai todo mundo Ai, sai Sai todo mundo Ainda tava trancada no quarto A escritora ficava aqui E o meu pai Ele pagou todos os impostos do terreno, Benito Ou seja Ele tá vivo e tá por perto Mas acho que por enquanto é melhor não tocar nesse assunto com a dona Xepa, né? É Se eu conheço bem a minha mãe, ela já deve tá arrependida Deve tá se culpando Agora, me diz uma coisa Você acreditou naquela história do golpe? Que a Rosália tinha sido roubada por um falso corretor? Não, né? Ah, eu acreditei Mentirosa Porque ela teve coragem de botar a mão naquela grana e não salvar a nossa casa E ter falado aquilo tudo também E você sabe pra onde ela foi? Não, antes da confusão ela disse que ia pra casa de uma amiga Que amiga? Não, não faço a menor ideia Não sei se é que a Rosália faça alguma loucura A loucura que ela pode fazer, Benito É passar uma noite em um hotel cinco estrelas já torrando o dinheiro do terreno Valeu Sei não, sabe? Acho que dessa vez ela também tomou um... Tranco forte O que ela aprontou foi pouco Esse dinheiro podia fazer minha mãe descansar, Benito Podia fazer com que minha mãe colocasse outras pessoas pra trabalhar em outras feiras Podia dar mais tranquilidade, podia dar mais conforto É, eu sei Agora mais do que nunca eu vou ter que acelerar e correr atrás pra dar uma vida melhor pra minha mãe É, você tá certo Bom, vou nessa Você sabe que pode contar comigo pro que precisar, né? Eu sei Valeu E você vai encontrar lixo? Vou, a gente vai sair pra comer alguma coisa O negócio parece que tá sério, né? Tá firme Tão fazendo até programa de namorado Qual é o problema? Por que você não chama Yasmin e vai lá encontrar com a gente? Não, não vou não Eu vou ficar aqui, eu vou cuidar da minha mãe Tá bom Bom, se tiver alguma notícia da Rosélia, me dá um toque E aí, mãe? Como é que você tá? Tô no esfrangalho tudo, filho Coração apertado aqui Estudo pico Todo vapor Senta aqui Antes da gente falar da Rosália Você deixa eu te dar uma notícia boa? Eu sou maluca de não deixar, filho Eu apresentei o meu projeto E eu consegui manter a bolsa E mais Os caras tão tão animados que é quase certo de eu conseguir um emprego, mãe Ai, que bom, filho Finalmente uma notícia boa Eu sabia Eu sempre soube que você ia vencer pelo seu talento e pelo seu esforço E por sua conta também E não é só porque você paga a faculdade, não Não, até isso Mas é porque você sempre acreditou em mim E sempre me incentivou Isso vale muito mais que qualquer dinheiro, mãe Sabia? Ei, não chora, mãe Ó Eu juro pra senhora Eu vou te dar uma vida melhor Juro Não precisa jurar nada, hein Abraça, mãe Abraça Abraça, filho Nossa, mãe Sabe você que estuda essa arquitetura, tudo Nossa, mãe Se bem que podia ensinar a sua irmã Que o amor constrói Constrói, sim Constrói uma base firme Uma base forte E o que destrói, filho É essa ambição dela, hein Essa ambição é que destrói tudo É que é um terreno perigoso Mas ela escolheu o caminho dela, mãe A senhora não pode se culpar por isso, não É, mas a culpa também não é dela A culpa é desse traste que passou o gênio ruim pra ela Isso sim E é muito esquisito, viu Essa história de escritura atrás do trato Imposto pago Eu não sei O que que tem isso tudo, mãe? O que que tem? O que que tem é que ele deve estar vivo Esse homem está vivo Está vivo e está me azucrinando a vida Isso sim Eu vou, é a delegacia Vou me queixar dele E vou passar a casa pro meu nome É isso aí É assim que eu gosto É peito pra fora Mete os peitos e vai dentro Palavra de filho Filho, 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 filho Obrigada, filho Obrigada E aí Tchau, tchau.